E autoridades discutiram hoje medidas para evitar retrocesso de fase e fechamento, mais uma vez, do comércio. O aumento dos casos da Covid-19 em Rondônia e principalmente em Porto Velho tem causado preocupação ao governo do Estado e à classe empresarial. Diante disso, autoridades já estão procurando medidas cabíveis para não prejudicar a população. Na reunião em que aconteceu em videoconferência, foi ressaltado alguns fatores que têm sido de grande influência para esse aumento, como, por exemplo, aglomerações em campanhas políticas, população desrespeitando o decreto e empresários descumprindo medidas de proteção. Para o empresário Francisco Holanda, que participou da reunião, agora é a hora para que todos se conscientizem para evitar algo pior. Não podemos concordar que um setor empresarial venha prejudicar a maioria. Nós não podemos aceitar que as lojas de sapatos, confecção e afins, que já passaram um bom tempo sofrendo, que parte delas não conseguiram mais sobreviver, venham no final de ano desse, que é o Natal principal desses empresários, a fechar, por falta de responsabilidade de algum segmento. O empresário relata ainda que, na reunião, houve o pedido de providências para mais fiscalizações nos locais de aglomerações. Sei que é momento de campanha, as pessoas não gostam de perder voto, mas nós temos que ver que não podemos perder a vida. A vida das pessoas, essa vida pode ser a minha, pode ser a sua, pode ser qualquer pessoa. Então, nós temos que ter essa responsabilidade. A grande preocupação da população tem sido o possível lockdown na capital. Mas o presidente da FEComércio, Ranieri Coelho, que também participou da reunião, afirma que não é uma possibilidade até o momento. Não é verdade. A ideia agora, no primeiro momento, é nós criarmos uma campanha de conscientização. O vírus ainda está aí. Para que Porto Velho não volte para a fase 3, a sociedade precisa ter mais consciência, juntamente com os empresários. Caso contrário, regras mais rígidas serão tomadas para controlar o aumento de casos da doença. Então, isso que a Federação do Comércio pensa e vai fazer, através dos seus sindicatos filiados, é, de novo, a conscientização para que o vírus não atrapalhe a economia e as empresas do nosso estado de Rondônia. E mesmo com fiscalizações e projetos de conscientização, se não houver mais cuidados, a grande possibilidade da capital voltar para a fase 3 do distanciamento social do plano Todos por Rondônia. A comissão que envolve a Secretaria de Saúde, a Anvisa, o próprio Ministério Público, estão fazendo avaliação, vendo a questão desse final de semana, essa semana, a questão do... Porque hoje são vários pontos, não é só a infecção, não é só as pessoas, mas também a questão dos óbitos, a questão das pessoas nas UTIs. Então, está sendo esse levantamento, nós ficamos de passar uma posição ao governo para que venha a se pensar, até na segunda-feira, um novo decreto, com algumas restrições a mais. E aí, essa restrição não sendo cumprida, com certeza haverá um novo decreto, voltando para a fase 3. E é justamente o que não esperamos, que haja esse retrocesso, o comércio feche mais uma vez, porque aí significa prejuízo para o empresário, também pode haver demissões, então, cada um fazendo a sua parte, né?